Olá, hoje, quinta-feira, é dia de mais um Sem Edição com o professor Marco Antônio Vila. Tudo bem, Vila? Tudo ótimo, tudo tranquilo, Augusto. Olha só, Vila, depois da prisão do marqueteiro João Santana e de sua mulher e sócia Mônica Moura e, sobretudo, depois das revelações que se seguiram a essa prisão, mostrando por que o casal tinha sido preso, ficou mais do que provado que entrou dinheiro sujo na campanha da Dilma Rousseff. Se faltava algum motivo para o impeachment, não falta mais. O que é preciso fazer, o que é que você acha que deve acontecer agora para que o Brasil saia imediatamente do buraco onde não poderá ficar mais três anos porque não resistirá a isso. Claro, eu acho que essa, justamente, é a questão central. Não dá para continuar na inércia política e falar assim, vamos resolver isso daí em 2018, em outubro, quando a eleição apareceu. A crise adquiriu as proporções e as sucessivas fracassos econômicos em todos os sentidos, de desinflação, déficit público, taxa de emprego, as avaliações das agências internacionais de risco, tudo. A situação está catastrófica. Sem que o governo apresente um plano. Um plano, nada, nada. Inclusive, o próprio ministro da Fazenda, que era, quando foi designado, uma espécie de gênio da raça, sumiu até denunciar o senhor Nelson Barbosa. Ou seja, raramente o ouve tal. O coordenador político, Jacques Wagner, subiu. Em suma, não há governo tal. E a situação agrava-se a cada dia. Por outro lado, em Curitiba, o papel feito até o momento, e são quase dois anos, da Operação Lava Jato, e os resultados concretos que são apresentados à sociedade, algumas vezes já com várias condenações, e outras que já vão ter condenações em segunda instância, portanto, pela interpretação pela jurisprudência colocada pelo STF, vai para a cadeia. O que demonstra que no Brasil de hoje não existe inimputado. Sim, isso é fundamental. Isso é fundamental. Inclusive, deveria ter sido avisado, especialmente a esposa de João Santana, a sétima esposa, ela é uma espécie de Henrique VIII brasileiro, que só teve seis. Então, ele é o Henrique IX. Isso não falava tanto em Rainha Dilma. Então, avisar ele, porque ela estava mascando chiclé, veio toda alegre, ela não está entendendo bem qual é a situação que se vive no Brasil. Ela está vivendo o período que ela inimputava, não é o caso. Então, a questão toda é que sempre se espera alguma coisa lá que chega, algum sinal de Curitiba. Puxa vida, o que já foi apresentado a nós brasileiros do projeto criminoso do poder, muito mais amplo do que essa expressão construída no processo do Mensalão, num dos votos do Celso Trimela, a questão é muito maior, é muito mais até do que aquilo. Porque aquela expressão, projeto criminoso do poder, se referia ao Mensalão, o desvio do fundo Visa Neto era de 73 milhões. Nós achávamos que tinham chegado ao limite. Ao limite e tal. Mas aí vimos que, ao contrário, os criminosos continuavam atuando em pleno julgamento e tal, em progressão geométrica. Então, nessa situação, é necessário desatar aqueles nós que impedem que a gente possa dar um passo adiante. O que é o passo adiante? Se livrar do governo PT, se livrar na lei e na Constituição do governo Dilma e tal. E a grande questão é que ninguém dá o passo adiante, receoso no sentido político, de quais as condições de governabilidade no dia seguinte. Então, é necessário realmente avançar e começar a desatar esses vários nós e tal. O primeiro, que é muito complexo, é a questão que envolve o presidente da Câmara. Afinal, o processo do impeachment, propriamente dito, corre na Câmara dos Deputados. Inicialmente, caso seja autorizada a abertura de um processo, vai para o Senado, tal qual dispõe a Constituição nos artigos 85 e 86 e tal. A grande questão é que, se de um lado há um problema do STF, que não deixou claro como é que vai funcionar, inclusive a própria Comissão Especial, como é que ela vai ser composta, esse é um problema. Tudo bem. Mas a questão central não é essa, é o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Aliás, só um bairro, eu vi que você trouxe algumas anotações, eu não quero que você deixe nenhuma de fora. É, eu trouxe como um bom aluno. Pode pegar, pode pegar e consulte. Agora, essa questão, eu acho que é fundamental para nós entendermos a questão do Eduardo Cunha, porque ele acaba sendo um empecilho, uma dificuldade, porque a todo momento o governo usa, é como se um dependesse do outro. A Dilma, a sua sobrevivência depende do Cunha, e a sobrevivência do Cunha, no fundo, depende da Dilma. Há uma relação absurda nesse momento histórico, e é necessário se livrar dos dois. O Eduardo Cunha cria dificuldades, porque, eventualmente, abrindo um parênteses, se no TSE, que vai ser julgado no segundo semestre, o ministro Dilma, o senhor assume em maio a presidência do nosso eleitoral. E as provas recentes foram anexadas. Foram para lá, foram compartilhadas, chegaram e são anexadas ao processo e tal. Portanto, espera-se que os julgamentos ocorram no segundo semestre. Eu até brinquei hoje com ele, conversando com ele hoje de manhã na Jovem Pan, eu falei, não vai ser aquele caso daquelas eleições, que quando o processo é julgado, já acabou o mandato. Quando é que deve ser julgado? Ele estima no segundo semestre, por volta do segundo semestre, de setembro, outubro. Podia ver mais baixo. É, eu acho que é tudo muito lento, tal, é férias forenses aqui, é recurso a colar, etc, tal. Porque, no caso, por exemplo, do julgamento e da anulação das eleições, e que o entendimento seja a convocação tal, qual dispõe a Constituição, em uma nova eleição em 90 dias, quem está na linha de sucessão? Eduardo Cunha. Ele assume o presidente da República. Ou seja, ele acaba sendo um impedimento, claro, porque na hora que entra essa discussão no TSE, alguém vai falar assim, pô, vai sair a Dilma e colocar o Eduardo Cunha, portanto ele tem de resolver essa questão. E se ele não puder, temos o Renan Calheiros. Renan Calheiros, imagina que linha de sucessão, né? Pô, caramba, aí é terrível. Então, nós somos numa situação muito complexa, então, tem de resolver a questão do Eduardo Cunha, e aí começa pelo Conselho de Ética. Ele já criou um conjunto de manobras desde o ano passado, e conseguiu empurrar de novembro, e nós já estamos entrando em março, e ele vai empurrando, vai empurrando, empurrando. Então, esse é um primeiro nó que tem que ter desatado. A oposição precisa entender, a oposição partidária, e a oposição que se manifesta pela internet ou nas ruas, precisa entender que o Eduardo Cunha passou a ser um problemão. É um problemão. Para de defender o Eduardo Cunha. Claro, claro. Tirar o Eduardo Cunha é condição sine qua não para tirar a Dilma. Quer dizer, tem de ser resolvida isso aí. O segundo ponto, e aí é um momento positivo, nós aqui, em vários momentos, criticamos duramente a oposição e tal. Dessa vez, é importante lembrar, desde a reabertura dos trabalhos legislativos, a 2 de fevereiro, ela está tendo uma atuação correta. Primeiro, criando um Conselho Suprapartidário, com a participação do Sede Civil, né, dos movimentos que lideraram as grandes manifestações 4 o ano passado. Então, isso já é uma coisa saudável. E já está apoiando ostensivamente as manifestações previstas para o dia 13. O dia 13 de março e tal. Isso é muito importante. Inclusive, tendo como referência histórica a própria questão das diretas já, quando foi possível criar uma estrutura suprapartidária, ou em 1992, nos acontecimentos de 92 também. E esse foi um passo importante. Quer dizer, eu acho que tem de ser louvado. E a participação agora, tal qual em outros momentos da história, de uma espécie de placar do impeachment, né, que eu já acabei de ver agora um mapa feito pelo Vem Pra Rua, tal, com placar do impeachment, Estado por Estado, deputado por deputado, tal. E isso é muito importante saber que posições ele está. Você conversou hoje cedo no seu programa na Jardim Pan com o senador Aécio Neves. Perfeito, perfeito. O que me chamou a atenção, primeiro, foi a firmeza, e tem de ser destacada a firmeza do senador Aécio Neves, a leitura que ele está fazendo desse momento, que é o que está sendo destacado aqui, ou seja, há uma questão central envolvendo a questão do Eduardo Cunha, é uma questão de buscar uma aliança suprapartidária e uma urgência na solução dos problemas que nós estamos vendo. Não dá para continuar a empurrar com a barriga, falar que isso vai ser resolvido lá em 2018, magicamente e tal. Então, acho que ele passou, e acho que pela sua ação concreta em Brasília está mostrando isso, a possibilidade, não que caia no colo dele uma futura presidência, que eu acho que essa é uma questão que não se coloca agora, mas está mostrando capacidade de liderança e de leitura da conjuntura, da necessidade da construção de uma ampla aliança dos setores que estão se posicionando a favor do impeachment. E aí a questão das ruas, aliança, rua-congresso, fazer essa ponte histórica, é bom lembrar, em grandes momentos da história do Brasil, essa ponte foi fundamental para a solução das crises políticos, isso ao longo da história do Brasil republicano, e isso é essencial. Eu acho que essa ponte está sendo de pouco em pouco construída, e agora com essa comissão suprapartidária e com participação do Estado Civil, nesse sentido, você desatou um outro nó também, que é a relação ruas-parlamento. A questão do empresariado é um nó que sempre, que tem de ser desatado também, o empresariado, excetuando, vale lembrar, e é importante destacar, a Fiesp, que já em dezembro do ano passado se manifestou através do seu presidente a favor do impeachment, e ficou sozinha, nenhuma outra federação de indústria do Brasil se referiu. E que são provavelmente as maiores vítimas da crise. É um processo de desindustrialização, Augusto, evidente no país. E o governo do PT destruiu a indústria do Brasil e tal. A CNI, poxa, que deveria, a Confederação Nacional da Indústria, ter uma posição firme? Cadê? Sumiu, vira instrumento do projeto criminoso de poder. Então, acho que essa é a questão que se coloca, portanto, é o papel do empresariado. No caso da indústria, como é que ele se posiciona? Por outro lado, na agricultura, a CNA, cadê? Cadê as federações de agricultura dos estados? Não se posiciona, não falam. As federações de comércio nos estados, a Confederação Nacional, as associações comerciais, o número de lojas que fecharam nos últimos meses, Augusto. Você pega loja, pega restaurante, pega o setubar, aquele pequeno empresário... Está em toda parte. Todo lugar, o pequeno empresário quis criar, fechou. As indústrias de material pesado, puxa vida, que são muito afetadas, a indústria de base. Muito. Tem uma pancada da queda. A indústria química é afetada. Em suma, a gente tem que fazer com que esses setores, esses sindicatos, federações, confederações, se posicionem, isso é uma questão de sobrevivência do Brasil. Então, esse nó tem que ser exatado. Porque de outras entidades dirigidas por pelegos, que em outros tempos, no passado, tiveram alguma participação, dessas não se pode esperar nada. Nada. Tipo o AB, sindicatos, cultos. Até por incrível que pareça a CNBB, porque eu quando vejo a posição, Augusto, da CNBB, eu falo, meu Deus, que bons tempos aqueles, lá dos anos 70 e 80, que ela tinha um posicionamento em defesa do Estado Civil, da democracia. Agora ela se atrela, infelizmente, ao AB, então, saber o papel que a OAB teve em momentos dificílimos na vida brasileira, como nos anos 70, como nos anos 80, e até chegando aos anos 90 e tal. Então, nesse sentido, o papel do empresariado é central e tal, e é necessário fazer com que ele entre em campo. E a questão que fica para o empresariado, a impressão que dá, é o dia seguinte, as condições de governabilidade. Dizer assim, está ruim com o PT, mas tem governo. E aí, sem o PT? Como se... Não tem governo. Como se tivesse governo. Não tem governo nenhum. Como se tivesse governo, Augusto. Não tem governo. E esse governo que está... Poxa, o ano passado, segundo o relatório do Banco Central, e não é o definitivo, é menos 4,08. Caramba, recessão de menos 4,08. A pior só foi em 90, que foi menos 4,3. E numa situação econômica de uma inflação anual de quatro dígitos. O desemprego oficial, caminhando para 12. Para 12. O oficial. O oficial. É medido com critérios malandros. Sim, perfeito. Então, você vê, numa situação como essa, esse ano, a OCDE falou em menos 4%. Alguns estão falando em menos 5%. Poxa vida, com todo esse panorama de inflação, de desequilíbrio das contas públicas, tal. Não há governo, não há governabilidade. Imaginar que a governabilidade é a Dilma e os seus ministros, que sequer aparecem. Vídeo, hoje eu estava listando alguns, por exemplo, o ministro das cidades. Onde está o Gilberto Kassab? Ele parece um clandestino. Ele pegava o ministro das cidades porque saneamento básico, as doenças epidêmicas, só você está em uma vinculação direta. Quando você resolve um problema de saneamento básico, você colabora muito para impedir essa barbárie, como nós estamos vivendo agora, com todos os problemas afeitos ao zika vírus, entre outros problemas. E metade dos brasileiros, dos lares brasileiros, não são alcançados pela rede de saneamento básico. Da qual deveria estar cuidando o nosso... O ministro da cidades. O Gilberto Kassab. Não cuida disso nem de outra coisa. Nada. Então a questão que se coloca é que as condições de governabilidade não existem. Tá bom. Você vai construir, vai construir. E aí a questão do papel do PMDB. Porque o PMDB está com o pé em duas, três canoas. Deve colocar as mãos também. Porque é uma situação complicada. Por quê? Porque, de um lado, se vem um impeachment, assume o Michel Temer. E o PMDB conserve seus interesses no interior do aparelho de Estado. Por outro lado, se for anulada a eleição do TSE, aí o PMDB ficaria na mão. É o que passa na cabeça do PMDB. E se ele ficar com o projeto do PT, o PMDB vai desaparecer. Porque o PT vai destruir o PMDB. E já está destruindo e tal. Ele ocupa todos os espaços. Porque o PMDB fica sempre com a carne de terceiro e o filé mignon fica com o PT no Estado e tal. Então, a questão que se coloca na estrutura de Estado é como é que vai se construir essas condições de governabilidade e a gente dá um passo à frente. Quer dizer, quanto mais rápido a gente mudar a política, a gente sai da crise econômica. Não é possível sair da crise econômica, a pior da história do Brasil republicano, com o governo do PT. É condição indispensável a saída do governo do PT. E enquanto nós não resolvemos essa contradição, nós não saímos da crise. E quanto mais tempo permanece o projeto criminoso no poder, mais tempo teremos a crise econômica. Quer dizer, precisa resolver essa questão logo. E resolvê-la no sentido positivo, com a retirada da Dilma da presidência, ou pelo impeachment, ou pelo processo do TSE, tal, que são processos distintos. Porque, vale lembrar, eu duvido que o Tribunal Supremo Eleitoral anule uma eleição presidencial. Já anulou uma eleição no Maranhão. Aí é fácil, né? Eu quero ver anular uma eleição presidencial com todas as provas que foram compartilhadas da Lava Jato, que tem tudo ali colocado. Mas você não acha, Vila, e aí voltamos a um dos pontos importantes que a gente tem mencionado sempre aqui no nosso comércio. Você não acha que isso também depende das dimensões das manifestações de rua? Ah, depende. Eu acho que toda manifestação é importante. Tudo bem. Sim, sim. Agora, desta vez, as manifestações precisam reprisar, as dimensões precisam reprisar as alcançadas há um ano, em março. Porque, se você tiver pouca gente, aí de novo, aí você vai ter esse quadro que você desenha e vai se configurar. Claro, claro. Agora, se você tiver um milhão de pessoas aí na rua, fica mais difícil. Fica mais difícil. Concordo. Por isso que o 13 de março, eu concordo, ele é chave. Porque ele vai empurrar a oposição parlamentar. O processo de impeachment é muito mais rápido que o processo do TSE, porque não vai causar estranheza se chegar setembro, outubro, ele não ter sido julgado e dizer que querem empurrar para 2017. Pois é, nós continuamos, como você falou. É, aí vem tudo. E o que chama atenção, que no TSE, eu estava até comparando, pensando, até perguntei ao ministro Gilmar, o que aconteceu com Dura Mendonça em 2002, que recebeu o pagamento do PT pela campanha eleitoral presidencial de 2002 no exterior, e acabou sendo absolvido no processo do mensalão. Devolveu o dinheiro. Devolveu o dinheiro, pagou uma multa, etc. E agora que é uma situação diferente, porque agora você tem uma empreiteira que fez o pagamento. Portanto, são situações diferentes. Ele mesmo destacou o tal. Mas a questão que eu lembrei até a ele, por isso que eu tenho um certo pé atrás em relação ao Tribunal Superior Eleitoral, que é composto por sete ministros e tal, a questão que é a seguinte, a Lei 9.096, ela é bem clara sobre a organização dos partidos políticos. Um partido perde seu, está no artigo 28, inciso 3, o partido perde seu registro se as contas na justiça eleitoral efetivamente não corresponderam ao que o partido gastou nas eleições, ou algum tipo de pagamento não devidamente registrado e tal. Poxa, em 2002, isso ocorreu na eleição presidencial. Ele confessou que recebeu dinheiro no exterior. O que chama atenção é como que o PT tem registro até hoje, porque voltou a cometer crimes durante esses 13 anos e são sucessivos. Eleição 2006, 2010, 2014. Tem questões da Prefeitura de São Paulo em 2012, né? Que ele também teria recebido dinheiro no exterior em referente às eleições aqui na município de São Paulo. E como é que você não enfrenta a questão do registro eleitoral, do partido, do registro partidário? A lei é clara, artigo 28, inciso 3, né? Tem que cumprir a lei, mas por que ninguém quer colocar um dedo no vespeiro? Porque aí vem a referência em 1947, quando o Partido Comunista perdeu o registro no mesmo TSE, na época por dois votos a um, eram três ministros e tal. E aí vem aquela questão que tem a ver com Guerra Fria, etc. A questão aqui é outra, aqui é o cumprimento das regras do Estado Democrático e do Direito e tal. Então, portanto, o papel, se for esperar muito o TSE, que tem de se desenvolver a luta ali, mas ali sempre é bom ficar com o pé atrás e tal. Porque é composto o TSE, vale lembrar, por três ministros do Supremo, dois do STJ e dois advogados, que advogam inclusive na corte. Uma delas, por exemplo, uma ministra lá, é advogada do PT. Ela foi advogada do PT. Eu discordo dessa composição do TSE. Eu não sei como a gente tem de mudar as leis rápido, né? Por exemplo, essa composição do TSE é um absurdo. Você não pode ter advogado que advoga naquela corte, que durante o período é ministro e depois volta a advogar naquela corte. Isso não existe, né? Você tem de ter ministros permanentes, isso tem de mudar. Algum deputado aí que está nos ouvindo, assistindo, pô, faça uma PEC aí alterando isso, assim como faça uma lei pelo impeachment. Nós falamos da lei, é sempre 1079-1950, que foi recebida pela Constituição, mas em muitos pontos ela é contraditória em relação à Constituição. Vale, portanto, a Constituição, evidentemente, pela hierarquia das leis e tal. Porém, nós não temos até hoje uma lei do impeachment que a Constituição diz que deveria ser feita. Cadê? Não foi feita até hoje. Pô, o deputado não consegue sentar e fazer uma lei que consiga ter um certo consenso e que ao menos tramite na Câmara e depois chega o Senado e seja aprovado. Então, perceba que a questão do impeachment é o elemento central e tal. Essa organização, essa relação partidos políticos e sociedade civil, ela tem de ser construída para finalmente sair da inércia. O que nós estamos esperando sempre é o seguinte, todo mundo cruza os braços, espera que a imprensa revele algum escândalo, né? E o fez muito, porque a imprensa tem um papel... Já revelou o suficiente. Já fez o que a imprensa faz no Brasil e nenhuma outra faz em outro país do mundo. Quer dizer, o papel na construção da democracia é fundamental, o papel da imprensa. E o fez mostrando todas essas conexões. Ou fica aguardando Curitiba. Já está na 23ª faz. Chega, chega. Eu acho que chegou um ponto de dar um muro na mesa, falar assim, poxa vida, assim como o hábito não faz o monge, a crise por si só não levará a queda do projeto criminoso de poder. O que levará a queda desse projeto é a ação das ruas conectada, aliada à ação do parlamento. E o papel efetivo de participação do Estado Civil. Ninguém pode se omitir. Essa não é uma hora de omissão. Agora, Vila, enquanto nós estamos caminhando para a etapa final do nosso programa, eu queria que você consultasse eles, anotações. Meus apontamentos. Mas eu queria acrescentar mais um. Na nossa última conversa, você fez uma afirmação que foi utilizada no... Que inspirou o título do programa e que foi comprovada a exaustão nas horas seguintes e nos dias seguintes. Você disse que Lulian Zé era à esquerda. Sim. Ele conseguiu adiar o depoimento dele, né? Sim, sim. Ele não apareceu. Foi dispensado de aparecer ali no fórum. Só que, e essa notícia foi pouco destacada porque ficou lá comprimida pelo noticiário político policial, que é vasto. Sim. O conselho do Ministério Público, né? Isso. Decidiu que o promotor que tinha intimado o Lula vai ouvi-lo sim. Então o Lula vai ter que agora comparecer com mais provas contra ele. O Lula já não significa realmente nada. Nada, nada. E com a dona Marisa, porque ele fez todo esse manzé, não era por causa dele. Porque ele chega lá e é malandro, né? É porque ela vai ficar... Não é ela. E tudo que... Até o cachorro, o púdol dela, já foi conhecido em Atibaia. Foi levado ao veterinário de Atibaia pelo Maradona. Cachorro que se cuida, isso não vai ter que ir para o fórum. Vai ter. E logo, logo, o Maradona, o caseiro também vai ter que ir. O Maradona. Maradona. Tem problema. Não, eu fico vendo as coisas que envolvem aí. É piada tal. Então, a questão que se coloca nesse momento é que nós estamos construindo todas as condições para o caminho do impeachment tal. As condições estão colocadas. Agora, tem de ter ação política. Por si só, nada acontece. Não vamos cruzar os braços e esperar por inércia a Dilma Resolva sair do governo. Eu queria que você trate disso nas considerações finais agora. É, eu acho que é aí que mora a grande questão. Primeiro, o papel das redes sociais, que é uma coisa nova e que não teve nas crises da diretas já, ou em 1992, ou em outros momentos da história brasileira, assim, dos últimos 30, 40 anos. E, portanto, é uma coisa nova. Você tem uma crise gravíssima, a mais grave que, ao menos, eu conheço do Brasil republicano, e agora com a participação das tais redes sociais, que são fundamentais e tal. Então, o jogo do dia 13 é fundamental. O dia 13 é uma espécie, nesse momento, em 2016, de você iniciar efetivamente o processo de impeachment. É ali que começa. Quando você, com milhões, esperamos que estejam milhões ou dezenas de milhares nas ruas e tal, em São Paulo e não só, porque é fundamental essa questão de você ampliar isso para captar as cidades médias, até para pressionar as bases. Basta que a turma que participa dos panelaços vá às ruas. Sim, vá às ruas. É, eu acho que tem que sair esse conformismo, né, de muitas vezes só da reclamação ou dizer que nada vai adiantar. Eu entendo até que teve uma frustração danada com vários momentos recentes da história do Brasil. As pessoas se sentem frustradas, né, falam, poxa, eu esperava que no Mensalão, a partir dali e tal, pô, não aconteceu nada disso e tal. Mas agora está acontecendo muita coisa. Agora está acontecendo como nunca se esperava. É bom lembrar que as condenações, falam, é, não vai ter condenação nenhuma. Quantas já não tiveram em primeira instância e vão ser referendadas em segunda instância e o pessoal vai para a cadeia, né. E isso, inclusive, está fazendo com que empreiteiros comecem a mudar o seu comportamento, começar até a insinuar em delação premiada, né. Tem alguns que já estão mudando. Então, nessa situação, garantir o sucesso do dia 13, ele é fundamental. Então, é uma espécie de início efetivo do processo de impeachment agora, em 2016. Por isso que não adianta reclamar. Aquela velha história, se você levar uma, duas pessoas, você coloca certamente milhões nas ruas e tal. Isso é chave. Nós precisamos sair dessa inércia. Não basta constatar que nós vivemos um momento terrível da história brasileira. Isso todos nós já sabemos. Isso está mais que claro. Nós precisamos transformar essa realidade. E para transformá-la, é condição indispensável a mobilização. Ir para as ruas. E ao mesmo tempo que você está indo para as ruas, é pressionar os parlamentares do seu estado, da sua região, qual é a posição que eles têm. Ao encontrá-los nos aeroportos, na rua, em qualquer lugar, na sua cidade e tal. Perguntar como é que eles se posicionam em relação à questão do impeachment. É que eu tenho muito insistido nisso, porque muitas vezes se fala que o governo do PT, o PT tem 10% dos deputados, 10%. Dos 513, tem cerca de 10%. Esse governo se sustenta, não é fundamentalmente por causa do PT. É porque, por exemplo, tem apoio do PMDB. Você que encontrar Michel Temer, pergunta para ele. Pergunta para o Kassab, porque ele sustenta isso. Pergunta para o FIFI Domingos. Vai pegando todos os partidos de sustentação desse governo, porque eles estão com esse projeto criminoso de poder. Temos de pressioná-los. O dia 13, ele é chave. O curioso é que em 13 de março de 64, numa sexta-feira, à noite, em frente ao Ministério da Guerra, na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, teve o comício das reformas e tal. Não vamos dizer que o comício é que levou ao golpe, que no meu livro, o João Perfil, eu mostro que isso não se sustenta. O que pode ser feito é um paralelo, que agora, efetivamente, nós tenhamos as reformas. Aquelas que se imaginava que seriam adotadas, poderão vir agora, em 2016. Portanto, o dia 13 de março de 2016, um domingo, é o momento chave. Podemos dar início a um novo capítulo da história do Brasil. Perfeito. Vila, foi um prazer, como sempre, conversar com você. Também. Estamos terminando aqui mais um Sem Edição com o Marco Antônio Vila. Estaremos de volta na próxima quinta-feira. Até lá.